A quadrilha tá formada, dia a dia se estende a batalha 4 e 20 é só fumaça, falador não arruma nada Só dólar movendo minha conta na firma, apliquei buscando resultado Nossa recompensa foi ouro, nós morre de vez ou virar Milionário, porque eu sou vício demais Vinte o lugar onde nós vejo ciclone, jacaré no peito do pai Os menores façam sem pala no ponte, queimando doido e ficou no ar Enromeu no rosto pra não ter mistério, piscar errado que ela sai Do lado só para no dente, no certo, no engate da Z1000 Se o universo já não vai passar despercebido, foi pra derreter no asfalto Hoje ninguém vai poder tirar meu sorriso mais uma noite na contenção Sem oração me dê força o bastante, fé no dentro via meus passos E se na cautela meu filho levante o sol de um novo amanhecer Vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, essa selva é Deus, por nós a cara é conquistar De um novo amanhecer, vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, essa selva é Deus, por nós a cara é conquistar A quadrilha tá formada, dia a dia assistindo a batalha Quatro e vinte é só fumaça, falador não arruma nada Só um dólar movendo minha conta na firma, apliquei buscando resultado Nossa recompensa foi ouro, nós morre de vez ou virar Milionário, pico, sou vício demais Vídeo lugar onde nós vejo ciclone, jacaré no peito do pai Os menores façam sem pala no ponte, queimando verde ficou no ar Se romeu no rosto pra não ter mistério, piscar errado que ela sai Do lado só para no dente, no certo, no engate da Z1000 Se o universo já não vai passar despercebido, foi pra derreter no asfalto Hoje ninguém vai poder tirar meu sorriso mais uma noite na contenção É sem oração, me defoço bastante, já não deu de guia meus passos Disse na cautela, meu filho, levante o sol de um novo amanhecer Vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar o despertar, nessa selva é Deus, por nós a cara é conquistar De um novo amanhecer, vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar o despertar, nessa selva é Deus, por nós a cara é conquistar Lutar o despertar, nessa selva é Deus, por nós a cara é conquistar Lutar o despertar, nessa selva é Deus, por nós a cara é conquistar